Jutsu de Invocação Ele desmaiou de novo Puxa vida, eu tô cheio Ele foi embora Muito obrigada Seu bobo, eu nunca falei que pagaria Mas você devia, é o adulto Escuta, Naruto, tem alguma garota que você gosta? Tá legal, o que você quer? Bom, sabe... Não, não, espera um minuto Aqui foi eu, Sakura O que tá fazendo? Pra cá! Ei, se eu fizer isso, eu posso invocar uma rã? Pode apostar, com certeza, sem dúvida Se a chave para tirar o chakra da raposa das nove caudas é perigo e emoção Por favor, me perdoe pelo que eu estou para fazer, quarto Hokage Levante-se O que? O que está acontecendo? Seu treinamento termina aqui Mas eu ainda não fiz nada Naruto Se eu não me segurar em alguma coisa, eu vou morrer Você só depende do chakra da raposa de nove caudas agora Desta vez, você terá que girar a chave sozinho Não, é claro O chakra vermelho é descaro Você está no meu corpo, então me deve aluguel E como pagamento, eu vou levar o seu chakra Entendeu bem? Muito bem Como recompensa por ter chegado até aqui Eu emprestarei o meu chakra pra você Muito bem, garoto Onde é que eu estou? Se quiser acessar mais conteúdo, não deixe de se inscrever